Gente, ainda dá tempo de um último assunto aqui no Morning Show. O Ministério Público Federal informou nesta quarta-feira que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná passou a integrar desde o 1º de fevereiro o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Com isso, a Força-Tarefa, que atuou por quase sete anos, deixa de existir. Foram 79 fases, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva e 163 de temporária. Segundo o Ministério, alguns dos procuradores da Lava Jato passam a atuar no GAECO com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos da operação. Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a Lava Jato não acabou, apenas mudou de nome. Um minutinho para cada um de vocês comentar aí sobre a dissolvição, né? A dissolução, né? Dissolvição, né? Dissolvição da Lava Jato. Paulo Figueiredo. A Lava Jato atendeu um anseio do povo brasileiro por punição, né? O Brasil é o país da impunidade, acho que o mensalão puniu muito pouca gente. Então você aumentou a sensação de impunidade no Brasil, o mensalão foi o escândalo que veio antes, e a Lava Jato atendeu esse anseio da população por punição, cumpriu um papel, essa sim, importante. Só que, neste processo, ela começou a se descarrilhar, muitos excessos foram cometidos, e a gente está tendo acesso aos absurdos que aconteciam por trás dos bastidores agora com esses vazamentos da Operação Spoofing, apesar das informações terem sido obtidas por hackeamento ilegalmente, elas não deixam de ser verdadeiras, como a própria Polícia Federal comprovou, e a gente está vendo, você tinha juiz combinando coisa com procurador, uma coisa que é absolutamente abjeta no sistema acusatório e no sistema judiciário brasileiro. Eu acho que o que acontece agora é que a Lava Jato não pode ser a única forma de punição para as pessoas cometem crime no Brasil. Não existe esse poder Lava Jato, existe poder judiciário, existe Ministério Público, não existe uma entidade assim, instituição Lava Jato. Então, depois de 79 fases, 7 anos, está na hora de incorporar as boas práticas da Lava Jato ao sistema acusatório brasileiro, ao sistema judiciário brasileiro, e as práticas ruins serem corrigidas. Eu vejo com normalidade, o que eu achei anormal foi uma operação durar 7 anos e tudo no Brasil começar a ser Lava Jato. Joel, o fim da Lava Jato funciona bem como um símbolo. Um símbolo de que o governo Bolsonaro conseguiu, passo a passo, enterrar o combate à corrupção no Brasil. Começou, e não só o governo, o Congresso e o STF participaram disso. Começou com o Toffoli, lembra, aquela medida que impediu o COAF de mandar informações para o Ministério Público, coisa que o ministro Sérgio Moro, na época, criticou e com razão, mas o presidente Bolsonaro, não, elogiou e defendeu aquela mudança que já dificultou as investigações sobre o seu filhinho, Flávio. Depois, você tinha a proposta de prisão depois de segunda instância. O Supremo derrubou, mas havia a proposta de levá-la via legislativa. O governo também abriu mão daquilo. A gente viu aras na PGR, no fundo, quem é o responsável por ter dado essa dissolvição na Lava Jato. Você teve a nomeação de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, ministro extremamente garantista também, não está ali para ajudar o combate à corrupção a seguir em frente. A única coisa que avançou no Brasil de 2014 para cá, tinha sido a única coisa que deu certo, era justamente o combate à corrupção. É a Lava Jato, mas outras operações também. E estão agora cada vez mais tolhidas na sua capacidade de investigar, de processar e de punir. A gente viu empresário, a gente viu político, a gente viu banqueiro sendo preso por crime de colarinho branco. Isso era novidade, isso agora está ficando cada vez mais difícil. Só notem uma coisa para finalizar, nas 35 prioridades lá do governo, junto ao Congresso, não consta nada de combate à corrupção. Sendo que o Bolsonaro, em 2018, prometeu, não vou deixar que acabem com a Lava Jato. Bom, o presidente que prometeu isso, de fato, acabou com a Lava Jato.